Bidu, o que você tá fazendo aí? Tô ligando pra Júlia! Júlia? A Júlia é maniguinha, mãe! Peraí, peraí, peraí! Fala aí, Ju! Tudo bem com você? Aqui é o Biduzinho! Ô, olha! Pessoal, tudo bem? Mas é claro que eu tô bem! Ô, Ju, com quem que você tá aí? Tomei amanhã! Amanhã? Mas o que que tem amanhã? Amanhã? Ah, não! É o jeito que ela fala! Ah, com amanhã! Com a mamanhão! Ah, você tá com a mãe! A Cris, né? Ô, Cris! Passa pra Cris! Ô, Cris! Você tá bem, Cris? Como é que você tá? Olá, pessoal! Tudo bem? Ah, tá! Tudo bem, pessoal! Tá tudo legal aqui no nosso canal! Maravilha! Olha eu! Ah, tá! Calma! A Júlia tá nervosa! Tá ótimo! É, tá ótimo! Ah, porque eu vou falar com você! Ô, Ju, fala pra gente aqui qual desses dois jogos você gosta mais? Do Meep City ou do Blocks? Blocksburg! Do Blocksburg! Caraca, meu sério! Que legal! Aliás, faz muito tempo que vocês não jogam Blocksburg, hein? Isso mesmo! Faz muito, muito tempo que a gente não vem aqui, mas agora vale a pena! Sim, pessoal! Por quê, por quê, por quê? Ah, eu sei! Porque vocês estão dando uma entrevista aqui no Roblox Gamer! Uhul! Ah, que legal! Ui, ui, que massa! Ó, gostei muito da casa que vocês fizeram no Blocksburg, viu? Eu gostei! Eu achei que ficou bonita! Ah, também achei! Toda coloridinha, bonitinha! Finalmente temos uma casa construída por nós! É, que massa, né, Cris? Legal! Você viu que agora tem como trocar os quadros da parede? Ficou massa, né? Poder trocar, né, o quadro. Eu achei muito legal! Então, porque antigamente vocês tinham aquela casa padrão, né? Até agora vocês construíram uma casa, ficou chique, da hora! Sim, pessoal! A gente não tem mais aquela padrão, a gente construiu a nossa e eu achei que ficou muito legal! Nossa mesmo! A Júlia e Mames construíram a casa! A gente construiu a nossa casa! É, e a remex ficou linda, maravilhosa, toda colorida! Tem que ter sempre cor, né? Sempre tem que estar colorido! É! Senão não é a gente! Ah, legal demais! Ô, Cris, eu posso te pedir um negocinho? Sim! É que a Lari tá aqui do meu lado, ela tá louquinha pra falar um oi pra Júlia, pode ser? Tá! Beleza, beleza! Oi, Júlia! Olá, moça! Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Você quer... Ai, Júlia, eu queria dizer que eu adoro você! Ai, que amor! Júlia, a gente também grava música no nosso canal e eu queria muito que você cantasse mais pra gente! Ai, ai, estilosa, hein? Que fofinha que ela é! Ô, Cris, ela tem a voz bonita, não tem? Sim! Ela não é, Júlia? Aham! Então, canta aí pra gente! Uau! Escova, escova o dente, o dente, o dente, o dente! Escova, escova o dentinho, o dentinho! Chique, chique, chique pra ficar bonitinho! Beijo! Ficou muito legal! Pronto, moço! Nossa, Cris, essa entrevista nossa aqui ficou muito legal! Acho que os nossos inscritos vão gostar demais! O que você acha? Vamos ver o que vocês acham! Coloquem aí nos comentários! É verdade! Valeu, então, Cris! Valeu, então, Ju! Um beijo pra vocês! Tchau, gente! Tchau, Ju! Tchau, Cris! Tchau, galerinha! Corre, Bidu! Corre, Bidu! Bora! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Nossa, esse lugar aqui é muito lindo! Vem, vem, vem! Oi, ai! Nossa, eu tropezei aqui! Galera, estamos aqui! Seguinte, foi tudo uma brincadeirinha, pessoal! Sim, gente! Isso não passa de uma brincadeira, porque a gente é muito fã dela! A gente é muito fã da Julia Money Girl! E a gente espera que esse vídeo chegue nela, né? É, fizemos aqui uma homenagem pra ela! E eu quero dizer que a gente gosta muito, mas muito dela! Galera, se você não é inscrito aqui no nosso canal... Se inscreva já! E já deixa... O seu like do tamanho do mundo! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Vamos lá, e pega eu, se você tiver coragem! Venha, me alcance! Ha, ha, ha! Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!